Tem pai presente, tem pai ausente, tem pai amoroso, tem pai maestril, tem pai velho, tem pai jovem, tem pai que ama ser pai, tem pai amigo, tem pai que é mãe, tem mãe que é pai, tem pai que brinca, tem pai que briga, tem pai engraçado e também tem pai chato, pai que é herói, tem pai que é vilão. Ser pai não é quem faz, é quem cria, mas quem faz também é pai, mesmo que tenha ido embora, não tenha voltado nunca mais, pode não ser pai que você gostaria que ele fosse, mas foi pai que ele pôde ser, independente de qual for o seu, aproveite e curta, perto ou de longe, muito ou pouco, mas curta ele, beise, abraça, Se declare, o tempo passa, você que era filho, vira pai, vai se espelhar nas melhores lembranças, você tem seu pai, para ser o melhor pai para o seu filho. Beijos contigo!